Toda coisa viva me irrita Então por que Não destruir tudo? A emoção pra me lembrar O ódio que tem que sentir Por todo o que vier é o passar Paz e a justiça vão ter Subido de cago mais de muro Para me tornar o que eu amei Será que estou no topo do clube muro Porque eu sou o ser Valor do medo Todo o cheiro Descubra-se